Música Relaxa Tudo dará certo, a não ser que o dragão... Tem uma passada ali que é... Esse caminho é bem forte, tem um monte de bicho bem nervoso ali Vamo passar na festa Vamo morrer... Cuidado que tem umas histórias... É então, tem umas histórias... Já fechou o pau aqui Vamo lá 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 Estamos quebrando pau aqui atrás, os caras derrubaram a gente Sim Não tem como chamar o cavalo Nossa, a páscara agora Tá falta, tá falta Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.